E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês, pessoal? Começando mais um episódio da temporada 2.5 aqui no canal, né? De Warspia Online, pessoal. Eu já estou aqui com o meu xamã. Estamos na T4, né, pessoal? De Aivondio. Mano, já vamos para Nadi Sard. O bagulho é doido. E eu nem liberei todo o meu mapa, né? Mas também para me liberar com o xamã é complicado. Com o seca foi bem mais fácil, né? Vamos liberando devagarzinho aí, né, gente? Mas vocês já devem conhecer o mapa, claro. Vocês estão aqui mais para curtir o vídeo, curtir os memes que vai ter agora aí, né? Uma baguncinha de leve. Vamos lá. Então, gente, aqui essas quests da T4, elas são um pouco parecidas do seca, né? Que é aquela vila, aquela aldeia, aquela cidade. Que é essa daqui, ó. Acampamento da Caravana Ocidental. É aquela vila que está tendo os problemas para levar as caravanas para Nadi. Para levar os recursos para Nadi. Só que algumas coisas são diferentes na questão dos legiões, né? Sabe como é? As legiões são mais brutais, são mais radicals. E com eles não tem negócio de meio termo, não. Então, vamos lá. Já vamos começar. Aqui, nós vamos ver a primeira quest qual é aqui. Olha só. Vim aqui a pedido do Senhor da Guerra, Harry Corp. Já tem uma bag ali, hein? Retire água dos três poços velhos. Aí ele fala, né, que as tropas... Ui, tem um cara aqui. É um orden, né? Black... É... Blocktop. Blocktop, eu vou te falar. Então, os caras do clã da Puma estão chegando meio que cansados, né? Então, eles estão precisando de água. E nós vamos pegar a água. Ah, eu estou cansado, velho. Vamos primeiro aqui para trás, galera. Pegar o... Pegar a água para a galera. Poço antigo. Tem um aqui. Olha, tem um 16 aqui. Filha da mãe, ele sumiu. E ele, ó. Vamos matar ele, vamos matar ele, gente. Não sei se vai dar. Se ele não correr, dá. Filha da mãe, ele correu. Matei. Quero nem saber. Não vai andar por aqui, não. Porra, faltou com a luz apagada. É que eu fui aqui falar com não sei quem aqui. Estava com a luz apagada. Sozinho, né? Se ele estivesse com a PT dele. Aqui, galera. Mais um poço. Beleza. E aqui em cima, vocês ainda não viram, né? Quer dizer... Não sei se vocês já viram ou não. Está aqui, ó. Nós estamos indo para a nova parte aqui, né? Do vulcão. A primeira parte do vulcão do lado dos legiões, galera. Vamos chegando aqui. Estou nível 18. Vou ter que arrumar um cajado nível 20 aí, né? Vamos ver. Quem quiser tiver um cajado nível 20 para me vender aí. Estou pegando. Beleza. Cheguei aqui. Olha aqui a Sica. Segura a Sica. Sica. Ô, Sica. Segura, fia. Vou ajudar você na cura aí. Toma aí. Vou pegar aqui o poço antigo. Pronto. Mais um, galera. Já completou, né? E eu já terminei a T4, galera. Só tinha uma quest. Não, mentira. Vamos lá. Vamos entregar lá a quest. Olhe, 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 olhe. Cadê, cadê? Você pega aí? Calma. Olha ali o desgraçado. Não, não vai matar a Sica, não. Não. Não mata a Sica. Vem cá. Vem cá. Pia da mãe. Escapou. Seu cuzão, vem aqui. Vai ter guerra agora aqui, galera. Não estou nem aí. Cadê? Deixa ele vir para cá. Deixa ele vir para cá. Vem, 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 vem. Vocês não vêm, não? Vocês não querem vir, não. Vamos. Vamos embora. Arregaram com medo. O cara querendo matar a Sica, rapaz. E a bicha está envenenada. Está com XP. Aqui na cidade vamos entregar a quest. O Varacar. O Varacar. Está aí, mano. Agora é mate oito elemental de larva. Hum, é a quest que a Lika Sica está fazendo. Vamos lá, galera. Com medo do fight aqui. O bagulho é doido. Ó, galera. Então, vocês têm que ver qual é, viu? Esse aqui, ó. Na verdade, esse aqui já está, né? Você fala com ele. Ele vai pegar fogo aí no bicho. Aí você mata ele. Bem simples. Eu vou segurar o meu totem. Porque se vir um espertinho, eu vou jogar no espertinho. É só isso, né? Só para matar, só. Só para matar. Beleza. Vamos lá. Já estou me acostumando com as novas habilidades aqui. Eu estou todo atrapalhado. Mas vamos lá. Uma hora vai o negócio. Vamos subir aqui e ver se aquele mago espertinho está aqui de novo. Sica ainda está aqui. Está esperando nascer aí o bicho. Oh, tem o nível 16 aqui. Cadê ele? Cadê? Cadê? Sumiu. Sumiu. Aqui, está aqui, está aqui. Ah, peguei. Oh, filho da mãe! Tem o 22 aqui. Meu Deus. Deixa eu ver. Ah, lá vem ele. Não veio, não. Vamos esperar o cara voltar. Eu vou pegar ele, galera. Está que nem peixe. Se liga só no meme. Caramba, o meu banner vai demorar. Tá bom. Se eu não me engano, quando o cara volta, não pode bater nele, né? Você não sabe nem eu. Vamos ver. Aí, ó. Voltou. Vamos ver. Ah, já pode bater. Então toma, pô, boy. Toma, pô, boy. Então toma, pô, boy. Olha mais uma. Mata ele, Sica. Mata, Sica. Eu tiro a baré. Oh, droga. Foi eu que matei ainda. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Ah, ela está contando só da quest dela aí, né? Está esperta. Está esperta, né, mulher? Vamos aqui para baixo. Vamos aqui para baixo. Deixa eu ver. Não tem ninguém. Esse aqui é meu. Tá, vem cá, vem cá. Esse aqui é o último que eu vou matar. Pronto. Vamos dar uma olhada na quest. Está na cidade. Vamos embora. Olha a Sica onde já está. A bicha é atentada, mano. Ela está matando os bichos aí. Está na minha frente, ela. Já alcanço ela. Vamos lá. Está aí, cara. Já matei os caras que estavam secando a água do poço. Nem sei se é isso que eu estou falando. Beleza. Parece que liberou... Ah, liberou quest para mim agora lá em Nade, né? Beleza. Só que eu não vou fazer lá ainda, né, gente? Vamos fazer aqui, ó. Eita, tem três quests aqui, ó. Batedoras da Horda de Dinault. Dinault? Para cá. Ah, olha só, moleque. Flores de sementes e tábuas dos Xamã da Luz. Vamos dar uma olhada aqui. Espero que os mortos que eu despertei... Então, esse aqui é um necro, né? Possa impedir os batedores de sentinelas que, sem dúvida, entrarão na parte oeste de Iseo Norte. Que, sem dúvida, entraram na parte de oeste de Iseo Norte. Então, eles vieram para atrapalhar, né? Eles vieram para atrapalhar as caravanas, as carrocinhas, a chegar lá em Nardia. No caso, eles querem que os elfos querem ser mais prestigiados em Nardia e Sardes lá, enfim. Então, ainda mandando nós matar para poder deixar eles passarem, né? Estão lá embaixo, lá, eu acho. Sei lá. Mas aqui não passa caravana por aqui. Passa por aqui. Bom, vamos matar eles lá, né? Não sei porque o cara ia passar lá por baixo, mas enfim. E aqui, adquira 12 cravos selvagens. Ó, preciso trabalhar com brotos de plantas para alimentar o exército dos mortos-vivos que impede as sentinelas. Ele vai alimentar ele com essas plantas? Não faz tanto sentido ter que alimentar com cérebro, né? Mas enfim. E as tábuas do xamã? É, ele fala que eu falando com um cara lá, o Rayavard. Eu não sei falar o nome desse cara, não. Acho que eu falei certo aí. Ele vai melhorar a força dos magos, dos... Os caras que usam magia da parte dos sentinelas para ir para combater contra os legiões, né? Então, lá em cima, tem que falar com ele, né? É de se tomar cuidado, porque lá é uma ilha muito perigosa. O carro dos vulcões e tudo mais. Então, vamos começar, galera, colhendo as plantinhas aqui para alimentar os mortos-vivos, né? Geralmente, olha a Sica aqui. Tá me ajudando agora. Falando, rapaz. A bicha tá danada. Vai passar o vídeo todo aparecendo agora. Ó. Ai, não deu a plantinha. Ih, lazareto. Vamos ver se eu pego aqui agora. Sica, não pega a minha... Sica! Tá pegando a minha planta, sua danada. Não vai pegar. Ih, peguei. Mas não deu nada. Como assim, gente? Ah, não. A planta é lá em cima e aqui eu tenho que pegar o bicho, alguma coisa, né? Não. Vamos ver aqui. Tá certo. É isso mesmo. É que eu já tinha esquecido, né? Deixa eu ver se é desse javali aqui. Eu não tô lembrado se é dele. Deixa eu ver aqui. Não. Por que que eu não olho na quest, né? Eu fico querendo chutar. Semente de trigo, cravos selvagens adquiridos. Por que que não apareceu? Deixa eu ver. Esse aqui é o que, então? Aqui não tem nenhuma. Aqui. A rosa selvagem. Então deve ser essa aqui mesmo, né? Deixa eu matar esse cara aqui rapidinho. Vamos lá. Mais uma. Oxi. Ah, gente. Eu acho que é isso aqui, ó. Tô lutando? Contra quem que eu tô lutando? Isso aqui? Vamos ver. Hum, ah, não. Não é isso, não. Meu Deus. Cadê os negócios? Aqui apareceu. É isso mesmo. Égua, velho. O cara tá perguntando se eu tenho canal, gente. Responde ele aí pra mim. Certamente que sim. Tem um canal. Tem um canal aqui no meu dente que tem que fazer. E aqui é ruim, cara. Agora lascou-se, galera. Eu tenho que pegar aqui. É difícil demais dropar essa planta aqui. Mas eu vou dropando ela aqui, beleza? Rapidinho. Opa, galera. Seguinte. Vamos ver aqui. Última planta. Mano, demorou demais, velho. Fazer esse negócio aqui. Vamos lá em cima. Depois nós vamos ali pra em frente pra brigar, né? Vamos pegar as primeiras plantinhas aqui, velho. Vamos lá. Ó, galera. Se liga. Aqui em cima tem uma caverna. Tá vendo? Ó. Igual a caverna do... Do... Do Minecraft que eu fiz lá. Só que não. Aí você dá a volta aqui, ó. Pela beirinha. Esse cara não te vê, ó. Esses caras aqui, né? Eu não sei nem o que é esse cara aqui. Guarda... Vigilante. Tá guardando... Não sei o que. Parece que eles estão guardando uma espada aqui em cima, né? Tem as quests deles, né? Vamos descobrir. Aí, ó. Tem umas espadas. Tem uns negócios ali em cima ali pra fazer, ó. Mas não é pra cá que a gente vai. A gente vai sair da caverna aqui, ó. Vamos sair da caverna. Vai. Pronto. Aqui nessa ilha, né? O cara falou que é perigosa porque tá cheio de lava. Cheguei aqui, galera. Falar com o xamã. Tá dando retorno aí, pô. Abaixa aí um pouco aí. Falar aqui com o xamã. Adquira sete. Ele vai me dar outras coisas, né? Pra abrir o baú. Eu tenho que pegar essas bichinhas aqui, se eu não tô enganado. Não. Não é isso, não. Deixa eu ver. Mais pra lá, né? Deixa eu só ver aqui. Trigo. Aqui que a plantinha é de trigo. É pra fazer. Vamos lá. Não. Não deu trigo. Aqui também é difícil. Bora ver. Oxe. É um trigo ver um ovo? Algo de errado não está certo. Beleza. Dez, né? Dez ovos. Que negócio de trigo. Tem que pegar ovo, rapaz. Deixa eu ver aqui, gente. Opa, essa é a última. Galera, demorou demais, velho. Pra fazer. Olha, ele não é lá dentro da caverna, né? Que ele quer outra quest. Beleza. Então, vamos lá dentro da caverna. Tem que matar dois miniboys. Você me ajuda? Rapaz, ainda não tô matando miniboys, não. É nível 13. É bem provável que ele esteja no mapa 1, eu acho. Poxa, bem na hora que eu tô gravando, mano. Aí fica complicado. Vamos entrar logo nessa caverna aqui, galera. Nós vamos já ver o que é essa parada aqui. Depois nós vamos lá pra frente. Porque lá eu sei que vai ter treta, mano. É debaixo da carga de PVP. Na hora que eu chego lá, os caras já querem me atacar, já. Será que tem que matar esses bichos aqui? Eu tenho que abrir os baús. Tem uns baús aqui. Eu tenho o costume de vir e querer fazer a corte sem olhar o que que é, né, gente? Esses baús aqui, ó. Eu tô achando que é eles. Vamos ver. Ah, é ele mesmo, ó. São sete. Sete tábuas dos xamãs. Dos xamãs. Como sempre, os goblins roubaram as tábuas dos xamãs. E tão colocando no baú aí. Os bichos são salientes, mano. Esses goblins. Falta só uma. Aqui ela. Foi. Beleza. Completou, galera. Vamos sair aqui da caverna. Deixa eu ver aqui. Vamos analisar. Lá em cima, né? Ah, beleza. Mas agora nós vamos aqui do lado, galera. Nós vamos fazer essa quest aqui, mano. Olha, galera. Quem vai passando aqui, ó. Esse danado do pé de pato, né? Não recomendo, gente. Amizade, troca, nem nada. Esse daí, ele quer dar uma despertinho. Vagabundo. Ele é meio encrenqueiro, né? Até do canal aqui do Discord, ele já foi até tirado já. Tão doido que ele é. Vamos lá. Então, aqui, ó. Tá aqui ele, ó. É mesmo, ó. Os caras do Dinault, ó. Estão pra cá, moleque. É, o Dinault veio com a aliança dos sentinelas, né? Então, eles estão por aqui também. Aqui deve estar a galera do Puma, né? Eu não prestei atenção também nesse detalhe. Não tem quest de matar a galera do Puma, então... Ou se tem, eu não prestei atenção. Vamos lá. São nove pra matar aqui. Pelo menos eu tô fazendo rápido aqui, né? Vamos tentar fazer bem rapidão. Pra não chamar muita atenção, né? E fica variando, né? E bate num, depois bate no outro. Não foca num até matar. É, aí eu já não sei. Beleza. Sete. Falta três. Vamos, 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 vamos. Deixa eu voltar pra cá. Os daqui tão renascendo. E eu já mato esses daqui, já. E beleza. Ah, esquiva. Fala sério. Fala sério, xamã. Vamos lá. Toma, toma. Matou. Opa, matou, galera. Beleza. Pra entregar lá na cidade. Vamos lá entregar e ver quais são as quests agora. Mas antes, bora passar por aqui. Vamos ver se a gente pega um telemorte aqui. Meu Deus, quem é esse cara aqui? Punidor. Vamos entrar na PVP Carve aqui. Vamos ver como é que tá o negócio aqui. Cadê o boss? Ó, o boss tá vivo, mano. Vai vendo. Espectador. Ninguém mata o boss. Coitado do boss. O maior agora é a PVP, né? Será que vai ficar assim? Uma área, né? Eles deixaram uma área bem grande e tal. A gente poderia colocar outras áreas, né? Tipo, você ir pra cá, pra outra área, pra cá. Outra área, pra cá. Enfim. Ficar mais acessível pra galera, né? É... Ficar mais acessível pra galera marcar, né? PVP, área 1, área 2, área 3, área 4. Enfim. Eita, mano! Eu vou morrer! Corre, 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 Maria. Não deu. Morri. Tudo bem. Eu pego o tele... Olha o astro! Astro da Califor. Eu pego o telemorte que é melhor, né? Pra quem não sabe ainda, gente. Porque você morre pra sentinela ou pra legião, no caso dos inimigos. O seu set não quebra. Só quebra se você morrer pra mob. O set não quebra. Agora, se tem um mob batendo em você e o sentinela vem e te mata, aí sim, quebra. Entendeu? Vamos lá. Vamos entregar as duas. Tá aí, matei. Agora você pode explorar por lá. E as plantas pra alimentar a galera. Tá aí. Pronto. Completei tudinho. Como é que nunca vi alimentar a gente com... Alimentar morto-vivo com planta, mas tudo bem. Leve o graveto para... Cinco arbustos. Acho. Eu vou descobrir o tipo de fonte mágica que está... É, ele tá aprimorando acampamento, né, gente? Ele tá falando nada de berengar, então eu não vou perder tempo, não. Vamos lá. E nós vamos levar os cinco arbustos lá em cima. Eu não sei falar. Abustos. Abustos. Arbusto. Arbusto. Vamos levar lá em cima, lá, galera. E aí nós vamos entregar já a outra quest que tem lá, né? Beleza. Só vamos, galera. Só vamos. Vamos lá, gente. Cheguei aqui na ilha. Eu tenho que pegar escova de vassoura? Que dia cheio, rapaz? Eu vou pegar... Eu vou lá. Eu vou é varrer a T4 aqui, mano. Negócio dos legiões é bagulho é doido aqui. Não, tem que ver isso aqui, velho. Escova de vassoura? Que dia cheio, rapaz? Cadê? Galho bifurcado. Mano. Como é que pode isso? Não dá pra entender. Eu não... Vem pra cá pra pegar, pra fazer vassoura. Uma hora eu tô dando planta pra morto-vivo comer. Agora eu tô dando... Tô dando vassoura pro cara varrer a T4. Que bagulho doido, velho. Ó. Escova de... Vassoura. Vassoura. Só se o cara for usar a vassoura pra voar. Ou fazer um cajado. Eu não tô pegando não, né? Eita, vamos lá. Vamos entregar aqui pra ele. Vamos ver se ele vai dar outra quest aqui. E outra quest, galera. Vamos fazer as outras aqui. Antes de pegar essa quest dele aí. Rapidinho. Vamos aqui. Ó. Tá aqui a vassoura lá em cima, ó. Vamos lá. Escova de vassoura. Rapaz, esse cara que traduziu isso aqui, ele tava muito noiado, hein? Escova de vassoura, mano. Que que é isso? E aqui embaixo está outro. Ó. Tem uma tenda aqui, ó. Vamos ver quem era a galera que vivia nessa tenda aqui. Acho que é os batedores aí, né? Beleza. Completou a quest pra entregar lá na cidade, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto